E a Jurema com Axé, tudo bem com vocês? Deluca Natal falando de Parna, Mirim, Rio Grande do Norte. Estamos aqui hoje agradecendo a nossa espiritualidade, porque hoje é tempo de clamar, clamar por alegria, clamar por saúde, clamar por ciência. Quando nós nos aproximamos da nossa espiritualidade, nós temos que falar, clamar com fé, pedindo aos nossos mentores, nossos guias espirituais que a cada dia possam estar em sintonia conosco e nós em sintonia com a nossa espiritualidade. Porque quando nós entramos em contato com o mundo espiritual, se estabelece ali uma conexão maravilhosa e eles vêm trazendo para a gente uma palavra, uma orientação, um caminho na qual nós precisamos estar seguindo. E tempo de clamar, clamar pelo quê? O que você precisa? Esse é o tempo de você clamar para a sua espiritualidade. Porque é importante de nós falarmos, é o poder da palavra, de que a palavra transmuta, a palavra transforma. E quando nós estamos aqui, em contato junto à nossa espiritualidade, aqui é a nossa jurema sagrada, a gente tem que cursar o quê? Clamando. Clamando por oportunidades, que muitas das vezes os caminhos estão fechados, a gente não consegue colocar em prática tudo aquilo que nós estamos planejando, mas é nessa hora que nós temos que clamar. Hoje é o tempo de clamar a nossa espiritualidade, pedindo a eles a cada dia mais e mais que possam vir, nos orientar na nossa caminhada, porque muitas das vezes os caminhos podem estar fechados. Mas quando você está ali, dobra seu joelho, firma o seu pensamento no seu sagrado, e aí é importante isso, nós estarmos aqui, conversando com a espiritualidade, firmando a nossa mente, pedindo a eles para correr cidade, que a ciência da nossa jurema sagrada possa vir até a nossa vida e atender o nosso clamor. E hoje, qual é o seu clamor? Porque o tempo do clamor é hoje. Não espere para fazer amanhã aquilo que você pode fazer hoje. A sua espiritualidade está aí para lhe ajudar. Fale com eles, estabeleça essa intimidade dentro daquilo que você precisa, dentro daquilo que você necessita. Porque o clamor é isso. Clame por saúde, clame por oportunidade, clame por ciência da nossa jurema sagrada, porque nós sabemos, quando a ciência da nossa jurema sagrada está sobre a nossa vida, nós aprendemos a cada dia mais e mais a nos sintonizar, a nos conectar, e tenha certeza, porque quando nós nos aproximamos, eles se aproximam da nossa vida. Porque a nossa jurema sagrada tem muitos fundamentos que não estão em livros, que não estão no outro, mas está onde? Dentro de você. É pedir a espiritualidade que desperte essa ciência maravilhosa na sua vida, porque você estabelecendo essa conexão com o seu sagrado, você a cada dia, dentro da nossa jurema sagrada, dentro da nossa ciência, eles vão lidando a cada dia mais e mais, fortalecendo, ampliando o seu campo de visão, porque nós sabemos, olha, nós temos que saber ouvir, nós temos que saber meditar, e nós temos que saber aplicar. por isso que é importante, tempo de clamar, clamar por oportunidade, clamar por sabedoria, porque quando nós temos sabedoria da nossa espiritualidade, nós tomamos as decisões corretas na nossa vida, porque muitas das vezes nós estabelecemos nossos planos, mas não temos um direcionamento da nossa espiritualidade, mas quando você clama pelo sagrado, por uma palavra, de como é que você vai fazer o seu planejamento espiritual, para que no mundo material, as ações se concretizem, porque é importante, nós estamos aqui, a ação é importante, por isso que nós temos que o que? Aplicar, porque quando nós aplicamos, as nossas ações aqui no mundo material, lá no mundo espiritual, as coisas começam a se resolver, as coisas começam a se movimentar para nos ajudar, mas por isso que é necessário, clamar, tempo de clamor, de você pedir, de você conversar, primeiramente, você tem que saber onde você pretende chegar, porque a espiritualidade está ali, pronto para lhe ouvir, e mais o que você quer? O que a espiritualidade pode fazer por você hoje? Você tem que falar, é a importância, é o poder da palavra, a palavra que transmuta, a palavra que renova, a palavra que traz a informação, a palavra que leva a informação, por isso é importante, gente, vamos planejar, vamos conversar com a nossa espiritualidade, quais são as ações que nós devemos estar aplicando, para que nós possamos ter uma vida de equilíbrio, nós sabemos que a jurema sagrada, é pé no chão, é simplicidade, é ali a aproximação, e quando você se aproxima da sua espiritualidade, eles vão se aproximar de você a cada dia mais e mais, aí muitas das pessoas se perguntam, mas como é que eu posso me aproximar da minha espiritualidade, se eu não conheço ninguém, nunca frequentei nenhum terreiro, olha só gente, no nosso canal do Youtube, Jurema com Axé, nós temos lá diversos tipos de banho da nossa jurema, que você pode estar ali, tomando, e tenha certeza, tem que, se tiver a oportunidade, vá frequentar um terreiro de jurema, pedindo o que? Que a cada dia mais e mais, a sua espiritualidade possa se aproximar de você, lhe orientar, porque nós sabemos, que há determinados fundamentos, há determinadas ritualísticas, que tem que ser seguidas, para nós estarmos adentrando, por isso, que é importante, por exemplo, dentro da nossa jurema sagrada, nós cantamos primeiro para Malunguinho, e Malunguinho, abre os caminhos, ele abre os portões da jurema sagrada, para que os mestres, nossos caboclos, possam vir, para nos ajudar, então há determinados procedimentos, que só ali há vivência, da nossa jurema sagrada, que você vai estar adquirindo, seja com o seu padrinho, com a sua madrinha, com os mais velhos, mas a ciência, ela está dentro de você, para despertar, essa conexão com o sagrado, mas há determinados procedimentos, que cada casa, tem uma forma de agir, uma forma de trabalhar, e é importante, nós temos que permanecer, e fortalecer, a cada dia mais e mais, a nossa fé, não podemos deixar, a nossa fé, acabar, nós não podemos perder, a nossa fé, mas nós temos que estar ali, firme e forte, a cada dia mais e mais, com a nossa espiritualidade, mas para isso gente, tem que se aproximar, tem que fazer os procedimentos, nós temos aí, as raízes, que são os elementos, que fortalecem, a nossa conexão com o sagrado, os nossos banhos, aí de jurema, você veja lá no YouTube, jurema com axé, tem playlist, de banho de jurema, isso ajuda a fortalecer, tenha certeza, que o tempo de clamor, é hoje, não deixe de clamar, não deixe de pedir, peça a sua espiritualidade, com muitas das vezes paciência, muitas das vezes, esperar o tempo do sagrado, que nem todas as pessoas, esperam o tempo da espiritualidade, mas nós temos que entender, que a espiritualidade tem o tempo, porque o tempo prepara, o tempo capacita, e o tempo nos dá condições, para que nós possamos ter uma cabeça boa, para que, quando as bênçãos começam a chegar, nós possamos estar desfrutando, o melhor que é o nosso sagrado, tem para a nossa vida, então olha, tempo de clamor, é hoje, clame, a cada dia, tenha fé no seu sagrado, fortaleça, fortaleça a cada dia, a sua sintonia, e olha, jurema, é intimidade, jurema, é contato, jurema, é pé no chão, é sintonia, é fé, ali, a nossa maraca, a gente chamando mestre, o nosso cachimbo, onde a gente, mentaliza o nosso pedido, e através da fumaça, o nosso pedido, vai para o mundo espiritual, e a nossa jurema sagrada, traz as informações, na qual nós estamos pedindo, por isso que é importante, tempo de clamar, é agora, o que você precisa, qual é o seu clamor, escreva aí nas descrições, o que você quer, que a espiritualidade, faça na sua vida, o que você precisa, o poder da palavra, o poder do clamor, clame com fé, peça ao seu sagrado, e tenha certeza, que no mundo espiritual, eles estarão, lhe ouvindo, e prontos, para lhe ajudar, na sua caminhada, e evolução espiritual, nós estamos agora também, minha gente, com o nosso site oficial, www.juremacomaxé.com.br, na qual nós estamos colocando, diversos conteúdos, que serão fundamentais, para a sua evolução espiritual, e nos siga, nas redes sociais, aqui na descrição, estarei deixando, o link, das nossas outras redes sociais, para que possamos, a cada dia, mais e mais, estarmos juntos, compartilhando, esses momentos maravilhosos, junto, a nossa jurema sagrada, porque, jurema, é um pau encantador, é um pau de ciência, que todos querem saber, jurema, é um pau encantador, é um pau de ciência, que todos querem saber, mas, se você quer jurema, jurema, eu dou jurema a você, mas, se você quer ciência, ciência, eu dou ciência a você, é a nossa jurema sagrada, é jurema com axé, de Luca Natal, falando de Parnamirim, Rio Grande do Norte, tenha um dia, um abençoado, e que a nossa espiritualidade, possa, cada dia, mais e mais, derramar, os fundamentos, derramar, os ensinamentos, e a ciência, da nossa jurema sagrada, sobre a sua vida, tenha um dia, abençoado, jurema, com axé,